Olá meu povo, tô de volta aqui com um vídeo, com um vídeo, com um vídeo que muita gente me pediu tava me cobrando juca do diário de gravidez, que é o diário de gravidez, que é o diário de gravidez tá aqui, roda a vinheta vou começar a gravar pra vocês agora o diário de gravidez a princípio a minha programação é que seja toda sexta-feira um vídeo de tema de maternidade, gravidez, alguma coisa eu vou tentar gravar os diários de gravidez de duas em duas semanas tipo assim, uma sexta vai ter diário de gravidez, uma sexta vai ser tipo um vídeo de tema assim ou comprinhas do bebê, alguma coisa assim, mostrando como tá ficando o quartinho e tudo mais e na outra sexta, diário de gravidez, diário de gravidez, coisinha diferentinha, entendeu? pra dar uma revezada aí, tem contando pros meus pais, como que eu e Bruno descobrimos então assim, eu quero botar logo tudo, que é pra poder eu ficar em dia e botar assim, tipo na semana certa o vídeo, tá? então já tô falando demais e esse vídeo com certeza vai ficar longo então por favor, se inscreva aqui no canal, dê um joinha porque eu vou contar tudo hoje nós vamos falar sobre o primeiro trimestre eu vou falar sobre até a décima terceira semana de gestação eu me inspirei na Lia Camargo do Just Lia ela fez tipo 10 tópicozinhos e eu fiz mais ou menos a mesma coisa que ela os tópicos então antes de começar o vídeo, já clica no gostei já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação por favor, pra você receber o vídeo então bora começar primeiro, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre eu anotei tudo no caderninho, tá? então se eu estiver olhando pra baixo, não reparem semana e tamanho do bebê décima terceira semana, no caso, né? e eu vou ler pra vocês aqui no aplicativo, no Baby Center que é onde todo mundo acompanha seu bebê tem o comprimento de uma vagem ele tem agora quase 8 centímetros de comprimento se medido da cabeça até o bumbum pesa pouco menos de 25 gramas mais ou menos a metade de uma banana gente, muito piqui-se-sico, piqui-se-sico ele tem impressões digitais só suas e começa a fazer os movimentos de procurar o mamilo pra mamar mas já? quanto a você, as coisas devem estar começando a parecer mais fáceis para muitas mulheres, os efeitos colaterais do princípio da gravidez frequência urinária, cansaço e enjoo diminuem embora sua barriga provavelmente já esteja aparecendo o suficiente pra mostrar ao mundo que você está grávida ela ainda não atrapalha muito sim, nada, né? faltam meses para o parto, mas seus seios já podem ter começado a produzir o colostrum líquido amarelado e transparente que vai alimentar o bebê nos primeiros dias antes da descida do leite agora que eu só falei da minha vagenzinha nós vamos para o segundo tópico cosméticos usados e exames eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa então eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com cosméticos de usar muitos cremes, essas coisas e tudo mas eu sempre tive medo de estria porque eu tenho estria aqui nessa parte aqui, né? do bumbum aqui que na adolescência a gente sempre dá então eu fiquei assim, apavorada de medo de dar estria na barriga porque a barriga usa o biquíni, né? então depois vai ficar aqueles traços assim então eu não gostaria que isso acontecesse então quando eu descobri que eu estava grávida eu já liguei para minha mãe e falei mãe, compra um óleo serve pra mim porque aqui eu não conheço quem vem da Natura, né? então eu falei, mãe, compra um óleo serve pra mim pra eu dar de presente pra uma amiga porque eu não tinha falado eu ainda vou falar sobre isso no vídeo contando pros pais que eu contei pros meus pais só quando eles vieram me visitar aqui então eu falei, quando você vier me visitar traz um óleo serve pra mim tem uma amiga minha que está grávida e está precisando aí ela foi e trouxe então eu estou usando esse aqui que é o amêndoas doces eu confesso que eu não uso todo dia eu uso tipo um dia sim, um dia não eu quero comprar o bio óleo provavelmente eu vou comprar e vou contar pra vocês aí ao longo dos meses se também é bom dizem que é muito bom então eu estou querendo substituir esse óleo serve por causa do cheiro por não ficar enjoado de um cheiro só pelo bio óleo até hoje, assim, de exames eu fiz vários exames de sangue eu fiz o beta pra descobrir, óbvio e consegui marcar uma ginecologista e ela me passou uma série de exames de sangue, de tudo então eu já fiz todos os exames de sangue e graças a Deus está tudo certo eu não sei se eu já falei aqui alguma vez mas eu já tive toxoplasmose há uns 6 anos atrás 8 anos atrás eu fui identificar quando a minha visão já estava embaçada e eu ainda continuo vendo pontinhos pretos que é uma sequela porque lesa um pouco aqui, né? então como eu já tive a toxoplasmose eu já sou protegida contra várias coisas, né? por causa do IgG, IgM que esse é o perigo da gravidez então, meus exames estão tudo ok e graças a Deus está tudo dentro dos limites dos parâmetros até porque também eu tive problema de tiroides então, tipo assim a pessoa toda cagada, entendeu? mas está tudo ok graças a Deus Deus é bom, maravilhoso está me ajudando e está ficando tudo ok e fiz uma outra transvaginal é, 11 semanas isso por quê? porque a médica que eu fui ela falou o seguinte você só vai poder viajar que foi antes de eu viajar para o Chile eu já sabia que eu estava grávida quando eu viajei para o Chile e aí eu fiz a transvaginal antes de viajar porque a doutora falou vê assim você só pode viajar se você fizer o exame e descobrir que está tudo certinho que não tem deslocamento de descolamento de placenta e que está tudo ok com o bebê aí eu fui fiz uma particular rapidinho antes do exame antes da viagem e graças a Deus deu tudo certo então, entre exames por enquanto eu só fiz esse e vamos agora para o terceiro tópico minhas roupas e meu corpo eu não senti muita diferença na verdade nas minhas roupas e no meu corpo eu tenho achado que meu peito talvez que está crescendo um pouco mas eu já tenho peito grande e eu não estou engordando porque eu estou muito enjoada até o tópico 4 mal-estar e mudanças no sono eu tenho em jogo todos os dias até a décima terceira semana todos os dias todos os dias quando eu sei que eu tenho que sair que eu tenho que fazer alguma coisa eu sempre tomo o vonal que é esse daqui vocês devem conhecer vonal flash 4 miligramas ele é uma maravilha ele é docinho uma delícia de tomar e eu já tomei várias caixas porque ele só vem eu acho que 10 então eu se eu for fazer alguma coisa eu tenho que tomar o vonal se eu for ver que eu vou ficar em casa o dia inteiro eu fico quietinha na minha não tomo mas eu sei que eu vou passar mal mas pelo menos eu não quero ficar me entupindo de remédio sabe então o vonal tem facilitado a minha vida ela tinha passado o meclin que eu tinha começado a tomar antes mas o meclin assim como o dramim me faz mal sabe eu fico me sentindo meio zonza meio lesada eu não gosto de remédio que me deixa tonta e esse vonal ele não dá sono de forma alguma e outra coisa que eu tô tomando também é o ácido fólico que todo mundo tem que tomar né na verdade antes de você planejar engravidar ou no início da gravidez até os 3 meses digamos assim você tem que tomar o ácido fólico então também tô tomando o ácido fólico e já devo parar por essa semana que eu tenho consulta então a médica deve mandar eu parar o ácido fólico é todo dia sinto muito, muito enjogo como eu disse e muita dor de cabeça por isso que eu sumi do YouTube então na hora que eu sentava no computador eu estressava eu não conseguia e eu não ia gravar uma coisa que eu não tava me sentindo bem que eu gosto de gravar quando eu tô maravilhosa assim né me sentindo muito 100% porque eu não gosto de transparecer eu não consigo vestir um personagem quando eu chego aqui entendeu então eu gosto de ser a pessoa que eu sou mesmo alto astral elétrica então eu queria gravar quando eu estivesse assim de bom humor tipo eu tô hoje muito feliz entendeu então eu não tava querendo gravar por isso e eu não tava conseguindo editar os vídeos que eu já tenho que são vários como eu falei então eu senti muita dor de cabeça muito enjoo eu senti cólica nos primeiros assim nas primeiras semanas eu acho que até a oitava semana nona semana alguma coisa assim eu senti a cólica também no pé da ria 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 e muita azia muita azia azia eu acho que eu senti até a décima semana mais ou menos depois que os enjoo foram piorando a azia diminuiu acho que tipo um pra compensar o outro sabe então eu tive todos os endovos aí que vocês podem imaginar cinco se eu senti desejo ou falta de alguma coisa eu senti muita vontade de comer comida japonesa mas porque eu não tava comendo antes porque eu já tava querendo engravidar aí eu fiquei evitando porque disseram aí depois eu descobri que na verdade nada disso e como a doutora disse que eu já era imunizada então tudo ok eu evito comer óbvio a parte crua mas dizem que até o cru pode senão como é que o japonês ia comer né dizem que até o cru pode se você comer com o wasabi né que é aquela pimentinha verde ou com gengibre eu não gosto da pimentinha então eu como com gengibre independente de ser cru ou não não como cru tô evitando pelo menos isso mesmo eu podendo já que eu sou tô toda protegida já é então mesmo podendo eu evito comer o cru e quando eu como a comida japonesa eu sempre como com gengibre inclusive no meu aniversário então que vocês devem ter visto no meu instagram arroba curiosa me segue lá eu fui com alguns amigos para um rodízio japonês e lá eu me acabei mas ninguém sabia que eu tava grávida ainda porque eu não tinha contado ainda e ninguém então me criticou mas fique sabendo que não é proibido total na gravidez é só ter cuidado e saber a procedência das coisas tá bom então eu tinha muito desejo de comer comida japonesa e enfim no meu aniversário meu marido me deixou aí depois disso que eu descobri que não podia e tal que a médica meio que deu uma liberada aí eu passei a comer algumas vezes no shopping tópico 6 humor eu não sou aquela pessoa muito paciente não sabe na vida eu sou uma pessoa meio estressadinha em casa eu sou assim essa florzinha engraçadinha mas eu também dou patadinha no começo eu acho que eu fiquei mais estressada ainda então coitado do meu aniversário que vai ter que me aguentar e me aturar ele ao contrário de mim tá muito mais carinhoso do que eu e ele fica o tempo todo querendo meter na barriga tá todo bobo e tal mas eu às vezes fico estressada principalmente quando ele fica querendo passar a mão na barriga não dá pra ver nada querendo ouvir a barriga não dá pra ver nada então às vezes eu fico estressada com ele tadinho por qualquer coisa assim eu dou uma estressada assim até essa 13ª semana eu acho que mais porque eu tô passando mal então a dor de cabeça também me incomoda eu sempre tive insônia minha vida inteira eu não fui uma pessoa que dormiu bem principalmente época de vestibular quando eu fazia faculdade quanto mais estressante o momento da minha vida pior o meu sono então o sono continua mesmo a merda de sempre sem dormir direito eu acordo de madrugada 7 vamos mais rápido porque o vídeo já tá gigantesco Jesus 7 tô ansiosa pra quê? eu estou ansiosa pra descobrir o sexo porque eu quero fazer comprinhas quero começar a planejar enfeitar o quarto eu tô muito ansiosa pra descobrir o sexo o 8 o tópico 8 é o melhor momento das semanas como esse primeiro trimestre teve muitas semanas e muita coisa então foram vários assim a primeira coisa é descobrir né que tá grávida e tal a segunda coisa foi fazer o exame e ouvir o coraçãozinho do bebê e a terceira coisa foi contar pra nossa família principalmente pros nossos pais que foi aqui ao vivo e a gente pôde ver a emoção deles então acho que esses foram os três principais momentos assim mais emocionantes desse primeiro trimestre o 9 seria impressões do pai mas nesse primeiro vídeo do primeiro trimestre dia de gravidez meu querido digníssimo esposo está trabalhando eu tenho que botar o vídeo eu tenho que editar o vídeo e ele não conseguiu gravar antes do vídeo ir ao ar então por favor compreendam nos próximos vídeos ele vai aparecer aqui falando não é uma coisiquinha de nada tá que ele tem problema de sumidez mas ele vai falar então nos próximos vídeos o tópico 9 vai ser preenchido hoje vai ficar só minha cara no 10 as comprinhas recebidas do bebê e da mamãe como eu disse minhas compras vai ser isso aqui ó só remédio remédio e isso aqui isso aqui é compra tá então foi isso povo o vídeo tá gigante tá enorme tá mas por favor assista tá só esse primeiro que vai ser grande os outros eu prometo ser mais sucinta e menor tá é porque tem muita coisa pra falar então por favor me assista até o final por favor se você chegou até aqui obrigada guerreira obrigada amiga clica no gostei deixa seu comentário aqui embaixo eu quero saber sobre você também como foi sua gravidez se você tá grávida se você pretende ter por favor interage comigo aqui nos comentários que eu adoro ler os comentários de você e principalmente eu respondo todos sem exceção tá bom um beijo se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau